Olá pessoal e olá turma, esse é um vídeo tour pelo quarto do Luba Bom, esse fim de semana rolou uma festa de aniversário pro Luba Eu não sei se vocês já sabem, mas a gente vai passar maio lá no Japão Alguns dias de maio, 15 dias de maio lá no Japão E aí vai eu, o Luba, a Gabi e o Edson E aí a gente vai passar os de nossos aniversários lá De fim de semana rolou uma festa de aniversário no Luba, lá em Tubarão E aí eu fui pra lá pra conhecer a casa do Luba, um pouquinho mais sobre ele E aí o Luba decidiu comemorar o aniversário dele antes Porque ia ser impossível comemorar com os familiares e amigos, né? Sendo que eles estão no Brasil e a gente já tá do outro lado do mundo, literalmente Então ele antecipou a festa de aniversário dele pra esse fim de semana E aí comemorar esse aniversário com ele E aí eu fiquei na casa dele, eu conheci mais de pertinho o quarto dele E eu fiquei louca pelo quarto dele A gente já vê que é muito perfeito nos vídeos, sabe? Mas ninguém nunca tinha me levado em um tour no quarto Então eu falei assim, Luba, mãos ao alto, não esconda suas bagunças Porque precisamos fazer um tour nesse quarto Cara, o quarto dele é muito, muito legal Só que como tava a maior bagunça lá, tinha muita gente, gente dormindo Bagunça mesmo, tinha colchão no chão, sapato, tênis, cueca, calcinha Tinha de tudo naquele quarto Eu tentei gravar mais por cima pra não pegar tanto a bagunça Porque o quarto dele é arrumadinho, eu juro Mas aí faltou a introdução, faltou o final Mas temos as filmagens que é o mais importante Então o quarto dele é um quarto escritório, né? Ele é bem grande E tem o escritório embaixo E uma das coisas que eu acho mais legais no quarto dele É que a cama fica num andar de cima Então o guarda-roupa embaixo, né? Com as coisas do Luba E em cima desse guarda-roupa tem uma cama, né? Eles fizeram um deck Não tem só a cama, tem outras coisas lá em cima Tem tipo TV, tem coisas jogadas no chão Ursinhos, tem até uma bola de ginástica Enfim, que vocês vão ver agora Luba Luba Sai do seu quarto pra poder gravar um tour nele Mas o quarto é meu, eu tenho que estar aqui pra apresentar ele Eu faço parte dele Aqui tem uma coisa que eu queria muito ter no meu quarto Uma geladeirinha Chantilhilo Chantilhilo Não, gente Eu inocente jurava que era pra gravar vídeo Tipo, de, sabe, de tortada na cara Tá ali há um ano Há um ano Vai fazer um ano Dia 4 de abril com a aniversidade da minha mãe Que a gente gravou um vídeo de torta na cara Ai, aqui tem o quê? Tem o quê? Eu tenho o quê? Uma plaquinha pequena de um milhão E ela é muito grande Eu costumo mostrar pras pessoas o quão grande as coisas são Tipo, minha cara é a placa Minha cara é a placa Lá em cima, onde eu não alcanço Eu vou roubar essa paneca aqui Digo, eu não vou Mas totalmente eu vou Aí, a coisa mais legal daqui do quarto escritório É que ali tem uma bola Que ela tá escondida ali pra Gabriela parar de pular Olha lá Ai, eu quero ir pra pular Por quê? Ela não parou Eu gosto da bola Ninguém me deixa pular na bola E ali onde a bola está escondida tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? A cama do Luba Gente, olha onde eu tô Aliás, eu vou leiloar essas roupas que tocaram na cama do Luba pra vocês Joga a bola ali pra baixo Tô esperando alguém subir, só pra jogar a bola Por favor, tô falando sério Tô falando muito sério Não Só joga ali Não, você vai ficar pulando nela É essa, né gente? É pra isso que a bola serve Pula serve, cara Por favor Por favor Pode balançar a escada Eu vou tirar a escada e a escada só vai voltar Ai, não dá pra tirar a escada Pelo amor de Deus Nunca te pedi nada Sabe você ficar com o meu cachorro com o meu saio Por favor Fica subentendido Ai, que agonia Vingardinho, levi ouça Vai, levita Levita, crânia É o celular Eu tava fazendo feitiços Fica subentendido Tem uma tomada Aqui em cima É muito bem pensado Tem quadrinhos Daí tem um filtro de sonhos Uma TV Livres Bagunça Uma bola E um guaximim Qual é a bola, cara? O garoto tá na dúvida Quem é? Nossa Olha quantas almofadas Cara, por que que tem um papel toalha aqui? Não pega no papel toalha Às vezes as minhas gatas dormem comigo E elas omitam bola de pelo Gente, eu uso outra coisa pra limpar Tem uma pokebola Com vários pokémons E um menino Triste O que será que acontece? Se eu tacar esse gatinho na Gabriela Ela não percebeu ainda Eu tenho mais uma chance Minhão do Homem-Aranha Vai com seu poder aranha A minhão não, pelo amor de Deus Eu mando um pokémons, gente Porque eu não pode Toma a bola Ela quer mesmo a bola Não, deixa ela subir Não, Gabriela Não, Gabriela Olha só que objeto estranho Essa caixa de leite Com tema floral Escrito o que? É a caixa do que é leitinho Ah, que é leitinho? Ah, que é leitinho? Ah, que é leitinho? Ah, não Ah, não Você quer leitinho? Ah, não Dele, não Pode descer? Pode, querida Isso aqui, ó É uma escada Pra gatinha subir Pum, pum, pum Tem ali, ó E aqui tem uma das coisas mais legais É um quadro E esse é literalmente o melhor objeto de decoração do Luba E também pode servir como decoração pessoal Olha lá Vai, ela E aí você ficou nessa porra e passa mal Já tô passando mal Aqui tem as maquiagens do Luba É isso aqui que ele se arruma Eu peguei emprestado É, a Marcela tá pegando emprestado que ela não trouxe, esqueceu Luba, qual que são as suas coisas preferidas das suas coisas de maquiagem? Cara, eu gosto desse daqui Que são cores Gosto desse daqui que eu não sei o que é Mas é... Ele dá aquela... Aquela... É, isso mesmo Isso Na verdade ele é corretivo Ele acaba com ansiedade, né? É, fica com tudo de ruim Isso, dores musculares nas juntas O BB8 de controle remoto é esse pequenininho Aham Aqui tem alguns desenhos de fãs São muito lindos Tem muitos desenhos Cara, é muito difícil escolher o melhor Esse é um dos mais realistas Mas olha esse daqui que não é realista Mas é incrível Eu acho que esse é o meu preferido Porque é muito fofo Mas tem muito, muito desenho incrível Os lindos, olha só É um carinho que... Ai, eu gostei Aqui tem os grandes guarda-roupas do Luba Você acha que eu sou blogueira de moda e de beleza Que tem muita roupa? Olha só Olha quanto tênis Tem mais sapato que eu Ó, tem mais pra cá Aqui são as coisas Inclusive, posso roubar essa mochila aqui pra mim Essa mala aqui também Do BB8 Pode ser E aqui tem... Ah, aqui tá arrumadinho, ó Tem coisa de computador Tem jogos Uma arminha de Nerf Olha De água Carreguei direitinho Corre Vitor, corre Tem mais pokebolas aqui E tem lacinhos de cabelo colorido ali Provavelmente as fantasias dos vídeos estão aqui Achei organizado, viu? Achei bem organizado, ó Vamos abrir esse aqui Toquinhas É, muitas coisinhas Tá organizadinho, né? Oi, gatinha Olha só Com isso é fofuta Ai, meu Deus Que patinha gordinha Deixa eu ver essa patinha Deixa, gatinha Faz pose pra câmera Pra as pessoas de casa te amarem Ai, que delícia E bom, gente É isso Eu espero que vocês tenham curtido Um breve tour pelo quarto escritório do Luba E que vocês tenham curtido esse quarto comigo Porque, gente Sério Quem fez o projeto desse quarto Merece uma salma de palmas Porque foi muito bom esse projeto Secretamente Sempre sonhei em ter um deck Com cama em cima do meu quarto, sabe? Um espaço mais privativo, sabe? Que você possa deixar a bagunça aqui embaixo Mas eu nunca morei em uma casa Ou em um apartamento Que fosse bem alto E desse pra eu fazer essa divisória Mas e aí, quem sabe No meu próximo projeto No meu próximo caso A gente nunca sabe Se você gostou desse vídeo Dá um joinha Não se esqueça de compartilhar Com aquele fã do Luba Que sempre quis fazer um tour No quarto escritório Um beijo E até a próxima